Boa noite, boa noite a todos que estão entrando. Mas hoje, então, nós estamos aqui para conversar com os responsáveis, né, pela certificação do suco de uva puro. Então, para quem não sabe, né, do que nós estamos tratando aqui, o selo suco de uva puro, que é esse selinho que está aqui, tá? Eu peguei aqui e separei para vocês. Aqui estão os nossos, ó, os nossos suquinhos, ó, vários nossos, os nossos associados. Depois eu vou mostrar que nós temos a localização desses selos pode estar diferente, de acordo com a empresa. Nós vamos falar um pouquinho, então, agora com o pessoal da Toto, né, que vai explicar um pouquinho para nós, então, sobre esse processo de certificação, como é que funciona, né, que é, então, o objetivo do suco de uva puro, da associação, que é distinguir, né, esse nosso produto dos demais produtos, a base de uva que nós encontramos, então, no mercado. Então, eu vou chamar a Celina aqui para participar com a gente e aí nós vamos poder, então, conversar. Se vocês não tiverem perguntas, podem colocar aqui no chat e a gente vai também conversando um pouquinho mais. Eu vou conversar, então, um pouco agora sobre o selo. Enquanto isso, eu vou abrir meu suco de uva. Olá, tudo bom, Celina? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Quando eu entro com outra pessoa, eu fico muito cortada aqui. Deixa eu ver se eu consigo me ajustar. Agora acho que eu fiquei melhor. Vamos lá. Então, boa noite, Celina, né, é um prazer estar aqui conversando contigo. E para contar um pouquinho mais sobre esse selo, né, o selo suco de uva puro. Então, eu queria primeiro que tu se apresentasse para nós, né, contasse um pouquinho da Celina e um pouquinho do estudo Toton, então, que é essa empresa que é uma empresa certificadora, né, que estamos, então, ligada ao suco de uva puro. Vamos lá. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma honra aqui para mim estar com você, doutora, assim, com a associação. É um prazer imenso a gente trabalhar nesse projeto com vocês. Meu nome é Celina Almeida, muitos já me conhecem, tanto da parte dos associados, como eu estou vendo aqui do pessoal que está assistindo também. Eu trabalho há 15 anos já no Instituto Toton, sou diretora sistêmica de relacionamento do Instituto. Tenho formação de auditora líder, formação também em tecnologia. E, durante todo esse tempo, no Instituto Toton, a gente tem atuado bastante na frente desses programas de autorregulação. Então, o Instituto Toton é uma certificadora acreditada pelo Inmetro. Nós temos o credenciamento do Inmetro para atuar na parte de sistemas, de qualidade, na parte de inventários de gás de efeito estufa, também na parte de certificação de pessoas. E, nesses 15 anos, estive bastante à frente, bastante atuante nos programas de autorregulação, que a gente chama, são os programas que os próprios setores se organizam para normatizar e para diferenciar as empresas que fornecem um produto bom, de padrão de qualidade, que segue alguns requisitos criados por esses segmentos, daqueles que não se preocupam muito com esses requisitos. Então, os programas de autorregulação têm como grande objetivo fornecer para o consumidor final, seja uma empresa, seja um consumidor pessoa física, a garantia de qualidade daquilo que ele está comprando, a garantia de que esse produto, esse serviço, segue parâmetros de qualidade definidos pelo segmento. Geralmente, é uma associação, uma entidade de classe que determina esses requisitos e faz essa autorregulação. Na parte de alimentos, a gente trabalhou já muito forte durante todo esse tempo com o pessoal do Café, que é um selo de bastante repercussão, de bastante sucesso aí no Brasil. Trabalhamos também com mussarela de búfala e agora estamos com esse desafio delicioso, literalmente, do suco de uva puro. Então, é um prazer imenso para a gente estar aqui e estar no dia a dia com vocês, com os associados. Legal. Quando a gente fala desse selo, porque dentro do mundo das bebidas, bebidas de uva, a legislação prevê que suco de uva é um produto 100% uva. Então, claro que quando a gente vai para o mercado, às vezes a gente tem dificuldade de... Porque a gente tem bebida, a gente tem néctar. Bebida é um produto que tem 30% de uva, néctar 50%. É importante falar que isso vale para uva, para outras bebidas é menos, né? Então, para outras frutas, como pêssego, por exemplo. Então, a gente tem... E a gente tem o suco de uva. E a gente tem, então, dentro do suco de uva, produtos diferentes. Então, a gente tem o suco reconstituído, que é o suco que provém de um suco concentrado. Então, tem adição de água para reconstituir. E a gente tem o suco, né? Que é o suco integral também, mas que contém conservantes. E aqui nós estamos falando de um produto que não tem conservante, que é 100% uva. Então, como tu falaste, né? Normalmente, essas demandas, elas vêm do setor, né? Elas vêm de uma entidade de classe, como é o caso da Associação de Elaboradores de Suco Puro, que identificou a dificuldade de diferenciar esse produto no mercado, né? Porque o selo vem com esse propósito de valorizar quem já trabalha, né? Com essa qualidade, com esse diferencial. Então, vocês, quando... Vocês, claro, vocês tiveram uma demanda do setor e essa demanda do setor veio. Olha, nós precisamos diferenciar esse produto. Essas regras também vieram, né? Desta associação. Conta para nós como é que se monta, né? Essa ideia do fluxo desse processo, né? Porque a empresa, ela elabora um produto e coloca no mercado. E aí, como é que vocês definem esse fluxo, né? Desde a obtenção da amostra até a certificação, né? A autorização para a utilização do selo. É, acho que é muito importante a gente deixar claro aqui, doutora, que o selo, ele é dado por uma entidade externa, que somos nós. Então, é muito importante você ter uma entidade acreditada por um órgão normativo, que é o Inmetro, aqui no Brasil. Porque não é um clube dos amigos, né? Então, não são as empresas produtoras que se autodeterminam puras e que se chancelam com o selo e o mercado tem que acreditar nisso. Não, é extremamente diferente disso. Então, como é que surge todo esse processo? Uma entidade de classe, que no caso é a associação, nos procura justamente para criar essas normativas e para se ter uma chancela de uma terceira parte isenta de todo o processo. Então, a gente não tem ligação com nenhuma empresa associada. Para a gente, toda análise é feita que a gente fala de forma cega, né? A gente é regido pelas normas do selo. Independente de qual é a empresa que está sendo avaliada, de qual é o produto que está sendo submetido a uma avaliação. Então, nós somos procurados em quatro mãos. A gente escreve essas normativas. Por que eu falo em quatro mãos? A gente tem a participação da associação, que é quem conhece o segmento, sabe todos os problemas, todos os percalços que tem ali no dia a dia. Quais são os problemas, por exemplo, de um suco de uva que se diz puro, mas não é puro. A associação tem esse conhecimento técnico. Quais são os probleminhas ali do dia a dia que podem levar o consumidor a fazer uma compra errada num supermercado. Então, ela entra com esse know-how técnico e o Instituto Toton, sendo uma certificadora que é auditada pelo IMETR todo ano, que tem todo um conhecimento ali de como transformar isso em regras auditáveis, pega esse conhecimento técnico e transforma numa norma que os associados precisam seguir se quiserem adquirir o selo e também cria um regulamento, que é um documento que tem toda a governança do selo. Ou seja, quem faz o que nesse processo? Quem é o Instituto Toton nesse processo? Quem é a associação? Que papel que tem a comissão de certificação, por exemplo, que são alguns membros que fazem a deliberação final desse processo de certificação? Ou, por exemplo, se a empresa adquire o selo, mas durante o caminho ali ela tem alguns escorregões e acabam acontecendo não conformidades durante o processo de coleta, como é que se age nesse caso? Suspende o selo? Cancela o selo? Então, todas essas regras são muito bem criadas e deixadas de forma transparente, tanto para os atores do processo, que são os associados, laboratório, coletores, certificadores, quanto também para o público, que queira entender o que é o suco de uva puro. Então, o próprio site da associação tem toda essa documentação detalhada, deixa isso muito claro. Agora, como é que funciona o processo na prática? Então, uma empresa que queira selar o seu produto, o que ela precisa fazer? Ela nos informa, informa ao Instituto Toton sobre as marcas que ela deseja ter o selo, quais são as marcas que ela tem com processo garantido de pureza, manda para a gente quais são os pontos de venda pelo Brasil inteiro que vendem esses produtos. O Instituto Toton tem coletores por todo o Brasil, a gente orienta os coletores a fazerem essa compra, então não adianta a empresa mandar para a gente uma amostra. Não, a gente não recebe uma amostra preparada, a gente quer o produto que está ali disponível para o consumidor no mercado. Então, nesse processo de coleta, ela não sabe onde vai ser coletado, qual lote vai ser coletado, ela não tem nenhuma informação. O nosso coletor vai até esse ponto de venda, compra o produto, manda para o Instituto Toton, a gente faz uma codificação desse produto para ele chegar no laboratório já com uma codificação de rastreabilidade. O laboratório, que também é uma entidade acreditada pelo Inmetro, tem todo um procedimento de que a área de recebimento desse produto é isolada da área que vai analisar o produto. Por quê? Porque ela recebe ali a garrafa, ela precisa descodificar todo esse suco. Para quê? Para que quando o técnico vá fazer essa análise, ele não saiba de quem é. Então, não tem aquele jeitinho de ah, esse aqui é do meu amigo, esse aqui é de uma empresa que eu aprecio muito, esse suco eu gosto. Não, ela nem sabe, a técnica, o técnico que vai analisar nem sabe de qual marca está se tratando aquela avaliação. Então, existe também esse procedimento bem apartado da área de recebimento com a área de análise. Fazendo essa análise, o que eles verificam? Se o suco não tem adição de água, se não tem adição de açúcar, se não tem adição de antioxidante, conservante, ou seja, é como você falou, precisa ser um suco 100% uva. Não pode ter nada ali que saia do processo da fruta da uva. Então, dando tudo certo, essa análise sai com o critério de conformidade e aí a gente passa por um processo de auditoria da documentação da empresa. Então, essa empresa é legalmente constituída, ela passa algumas informações sobre o sistema do próprio Ministério da Agricultura, que tem a parte de capacidade dos tanques, o que ela tem ali armazenado de matéria-prima, de suco puro, de uva, né, só de uva para fazer o suco puro, é o suficiente para o que ela vende? Não está vindo nada de fora que não tenha passado por esse processo? Então, tudo isso é auditado por um sistema nosso, estando tudo conforme, ou seja, a parte documental e a parte de análise do produto, o produto recebe a autorização para utilizar o selo no rótulo. Então, é como eu falei, não é a empresa se autodeclarando puro, existe todo um sistema aí de certificação que cobre essa garante, que garante essa sistemática e que dá ao consumidor a segurança de que realmente aquele suco com o selo passou por todo um processo de checagem e ele pode confiar, o consumidor pode confiar que o que tem ali é 100% uva. Isso é muito legal, porque existem muitas, existem legislações no Brasil, né, que norteiam, né, o que deve e o que não deve ter, por exemplo, num rótulo, né, Mas na prática, a gente não tem uma fiscalização, né, de que aconteça, então tem muitas informações que acabam sendo colocadas no rótulo que estão erradas, né, então até isso é avaliado pelo Instituto, né, então todas as pessoas dizem assim, ah, mas tu falaste algo que às vezes causa muita confusão nas pessoas. A gente fala por muito tempo, né, eu sou uma das pessoas que mais falam sobre benefícios do suco de uva no mundo, talvez, eu imagino, né, porque suco de uva é que é super importante para o Brasil, então eu sou brasileira que talvez mais falo sobre isso no mundo, e nós sempre falamos, ah, suco de uva é antioxidante, né, mas a gente olha no rótulo e diz lá, contém, né, contém antioxidantes, mas aquele antioxidante, uma substância química, foi adicionada para o suco não oxidado, né, e não para ser benéfico para a nossa saúde, então é importante ler rótulos, né, nós, e às vezes eu faço uma meia-culpa, porque muitas vezes não leio rótulos, às vezes eu chego em casa e a babá dos meus filhos fala, mas isso aqui não é para aquilo que tu estava propondo, então é algo que eu não, de fato, né, a gente não tem o hábito de ler os rótulos, mas o quão importante é nós aprendermos a ler os rótulos para poder identificar, para poder encontrar essas informações, e a ideia, né, do suco puro, da associação, quando contratou o Instituto Toto, é que esse processo, ele fosse padronizado, né, então essa ideia da padronização, da segurança, do controle, isso é super importante, tanto que nós tivemos, né, a autorização do Ministério para a utilização do selo, então isso é, isso é por quê? Porque nós temos um processo que é amplamente controlado, né, que é feito por uma instituição, né, que é credenciada pelo Inmetro, como tu comentaste, então isso tudo demonstra a seriedade do processo, então essa questão de ser, de você buscar esse produto no ponto de venda e não na vinícola, e aí quando a Celina fala que nós temos, a empresa vai lá e solicita qual é a marca que ela quer certificar, é porque nós temos empresas associadas que tem mais de uma marca, e aí eu aproveito para mostrar, né, as pessoas não têm essa ideia, mas, por exemplo, a Perini, a Perini é uma empresa que tem duas marcas, e as duas estão aqui com o selinho, ou seja, elas foram, foi lá e solicitou, e ainda a Perini tem não só esses dois produtos, mas ele também tem o suco branco, Então, vai lá e solicita, eu quero certificar o suco Casa Perini branco, eu quero solicitar o JP, suco branco, suco tinto. Então, não é uma certificação da empresa, é do produto, e isso que é o diferencial, por quê? Porque eu posso ter, né, dentro de uma linha, né, a empresa pode ter produtos diferentes, então, qual é o produto que você garante que tenha essa certificação, né, que tenha esse controle, né, da nossa elaboração de um produto que tem o suco puro. Então, quando nós... Até porque os processos estão um pouquinho diferentes também, né, às vezes um problema que acontece no suco branco, dele não ser puro, não é o mesmo problema que acontece no tinto, né? Então, existe, por exemplo, aquele probleminha do suco branco, que não é selado, dele ter algum tipo de produto ali, para deixar ele de uma coloração diferente, então, tudo isso impacta também, por isso o selo é por tipo de produto, e não para a empresa. É, até teve o Leonardo que fez uma pergunta aqui, com relação ao laboratório, né, como é que o laboratório, ele foi escolhido, né, como é que a gente passa essa questão, e como é que eu sei quais são as metodologias que são utilizadas para fazer essa análise. Então, nós temos a escolha pelo laboratório, né, Celina, ela se deu por conta do credenciamento do Inmetro, né? Conta um pouquinho para nós sobre a escolha do laboratório. Vamos lá, foi um assunto até bastante discutido na comissão de certificação, a gente tem um grupo dentro da associação que é de técnicos especialistas, que a gente chama de comissão de certificação. O Instituto Toton teve o papel de levar uma série de opções de laboratórios que poderiam ser utilizados para essas análises do selo, né, e foi escolhido o laboratório que melhor se encaixava em todos os parâmetros positivos desse processo. Então, o que pegou mais forte foi realmente o credenciamento do Inmetro, é um laboratório acreditado, porque a gente entende que a empresa acreditada, seja uma certificadora, seja um laboratório, ela passa por auditorias anuais, às vezes até semestrais, que são bastante pesadas pelo órgão regulador. Então, o Instituto Toton, por exemplo, como certificadora, passa aí cinco, seis dias em auditoria direto, com dois, três auditores do Inmetro, olhando processo por processo, toda a documentação é muito criterioso. No caso de um laboratório, isso é ainda mais pesado, né, porque você está mexendo ali com laudos e deliberações de produtos. Então, você tem uma série de parâmetros que o Inmetro olha, desde a parte de calibração de equipamentos, desde a parte de treinamento e qualificação dos funcionários que fazem o serviço, seja de recebimento, seja de técnico mesmo ali, de análise, a parte de metodologia, todas essas metodologias são acreditadas. Então, não é que o laboratório acha que precisa fazer uma certa análise, não. Isso é tudo normatizado. Então, por exemplo, até tenho anotado aqui, os laboratórios fazem, para ter esse resultado do suco puro, eles fazem análises de anidrido sulfuroso total, ácido sórbico, ácido benzoico, sorbitol, carbono. Então, é uma série de análises que garante ao final que esses parâmetros que nós decidimos, que é sem adição de açúcar, sem adição de água, sem adição de antioxidante ou qualquer outro tipo de produto, não esteja presente naquele suco. Então, a escolha do laboratório foi extremamente criteriosa e é um laboratório que atende plenamente aos objetivos que a associação tem e que dá essa garantia para o tóton também, de dar essa chancela para os produtos. E é legal porque, assim, todas essas metodologias que a gente usa no setor da ova e do vinho, né, elas são metodologias que são certificadas pela OIV também. Então, nós temos uma comissão, né, de enologia, né, dentro da OIV que discute essas metodologias. Então, é uma metodologia que, além de ter todo esse controle, tem uma publicação na OIV que diz, olha, para você identificar o carbono, né, da uva, porque a gente consegue saber se o carbono é de outra fruta, né, ou se é da uva. Da maçã, por exemplo. Da maçã, por exemplo, né. Então, isso é muito importante porque por muito tempo, né, se usou, e ainda tem empresas que podem, né, acabam utilizando a maçã. E também, e isso é tão importante a gente falar, né, que a gente também controla isso, né, como tu falou, o quanto de uva está chegando para quanto de suco está sendo produzido bate essa conta, né, então esses documentos também as empresas precisam passar. E sim, o Leonardo pergunta, essas metodologias são utilizadas também pelo Ministério da Agricultura, né, porque nós temos um laboratório de referência inológica que também faz essas análises que estão, de acordo com o Ministério e de acordo com a OIV, que isso aqui é quem regulamenta essas metodologias a nível, a nível do mundo do vinho. Também perguntaram aqui como é que faz para saber quais são as empresas. Então, lá no nosso site, né, no Suco de Uva Puro, vocês vão encontrar todas as empresas associadas com os seus produtos selados. Então, tem lá quais dos produtos de cada um desses associados recebe o selo, né. Então, nós temos, está tudo lá descrito para vocês conhecerem esse produto. E aí... E até fazendo um parênteses, doutora, eu até estou com o meu suquinho aqui, puro, selado. Então, o pessoal que está assistindo, gente, se vocês não tomaram ainda um selo, não é merchan, não é propaganda, é real. Se vocês ainda não tomaram um suco selado, experimentem, porque é extremamente diferente. Você está tomando ali 100% uva e isso fica muito claro quando você está tomando o produto. É muito diferente. Vou tomar e vou fazer inveja aqui para o pessoal. Até perguntaram aqui, né. Mas na embalagem não tem sim. Todas as embalagens têm. Elas têm a autorização, né. Então, é enviado, como a Selena falou, é enviado para a empresa a autorização para o selo, né, para a utilização do selo. E você pode encontrar em lugares diferentes. Então, por exemplo, esse está aqui do ladinho. Mas nós temos alguns, como esse, que estão aqui, né, que é colado na tampa. Então, você vai encontrar aqui. Então, nós vamos encontrar. Então, ó, esse aqui, por exemplo, está aqui em cima, ó. Ah, então, assim, vocês podem encontrar. Procurem, porque está, obrigatoriamente, está na embalagem. Pode estar em localizações diferentes da embalagem. Mas ele estará na embalagem. Ah, então, é, essa é a, as empresas estão colocando. Então, ele tem um padrão único, né, como vocês podem ver. Está aqui, né, o que diz aqui é, tem o banner, tem o logo da associação, aqui em cima, depois suco de uva puro, certificado de pureza e qualidade, e a bandeirinha do Brasil, aqui, então, né, dando essa, dando esse, esse controle, essa identificação, né, com relação a ser um produto brasileiro. E, doutor, até complementando essa parte do rótulo, acho que é bastante importante a gente frisar, que eu, agora, falando até como consumidora, e nem como diretora do Tóton, nem como certificadora, nada, como consumidora. Quando a gente vai no supermercado, é muito difícil a gente escolher e entender o suco, né, então, antes de começar esse trabalho, eu lembro que algumas semanas antes da gente começar esse projeto, eu fui até o supermercado e comecei a pesquisar, e eu não conseguia entender o que que era néctar, o que que era integral, o que que era puro, então, é uma série de informações que é jogada pra gente visualmente nos rótulos, mas que, pro consumidor leigo, é muito difícil de se entender o que que aquilo significa na prática. Então, o que que é um integral, o que que é néctar, o que que é bebida, o que que é reconstituído, é tanta opção, e tudo ali numa gôndola, você tem que escolher ali rapidamente, então, o selo, eu acho que ele tem muito essa função, né, de o consumidor não precisa ser um especialista no rótulo, o Instituto Tóton e a associação são os especialistas, a gente garante que o rótulo está conforme, a gente garante que aquele produto é puro, então, você comprando um produto com o selo, a gente te dá essa garantia, não precisa se tornar um especialista em ler informação nutricional e rótulo, a gente já garantiu isso pra você, fica mais fácil, você chega na gôndola, viu o selo, compra o produto que ele está garantido. É, exatamente isso, é até quando nós começamos a falar sobre o selo, porque existia essa conversa, né, essa tua fala é uma fala recorrente, né, eu trabalho no setor do suco de uva, há 16 anos, 17 já, que eu acabo lidando, e muito respondendo esta pergunta, né, respondendo a pergunta de que suco eu compro, né, então a dificuldade sempre era informar as pessoas, e quando nós começamos a falar do selo, num primeiro momento veio o questionamento, será que não será mais um complicador, né, será que não é mais uma informação, e pelo contrário, né, é a ideia de fato de descomplicar, é a ideia de dar pro consumidor, e aí é uma palavra que eu uso muito, que é segurança, porque no momento em que você entrega pro consumidor um produto assim, aonde passou, por um processo de, né, de auditoria, de elaboração, de, no caso, no laboratório, todo esse processo, você tá levando pra casa mais segurança, e o momento que, eu sempre, eu comento, né, que dentro da OIV, nós temos uma comissão, que chama Comissão de Segurança e Saúde, porque não tem como conferir saúde, se não tiver seguro, né, e, e, e as duas coisas, elas caminham juntas, obrigatoriamente, a segurança e a saúde, O SO2, que é utilizado muito em produtos que estão no mercado, e que nós não temos no suco de uva puro, o SO2, ele é um potente alergênico, e em países como a Alemanha, por exemplo, por conter SO2, é obrigatório estar no rótulo, contém um potente alergênico, né, então nós não sabemos o quanto isso pode impactar, por exemplo, no consumo, principalmente para as nossas crianças, no vinho nós temos SO2, e não temos como fugir muito dele, mas para as nossas crianças, nós estamos dando um produto muito mais seguro, isso que é o nosso interesse no processo, além do que, né, para você elaborar, para você elaborar um produto suco puro, você faz um investimento muito maior, desde a uva, que você precisa ter um controle de produção, ao longo de um ano, porque o suco de uva, ele é o reflexo total da uva, não tem como você mascarar, não existe como mascarar, ele é, né, por legislação, o suco de uva é um produto derivado da uva, que conserva cor, aroma e sabor da uva, que deu origem, não tem passagem por barrica, não tem nada que a gente possa fazer, para mascarar uma uva que foi de péssima qualidade, e a empresa também precisa investir em tecnologia, para não precisar colocar um conservante aqui dentro, então esse é um diferencial, e o selo vem com esse propósito, né, de coroar, e coroar esse trabalho que é feito, e o que eu sempre também comento, né, nas lives, é que estas empresas, elas não passaram a fazer suco puro, para se encaixar na associação, elas tinham por filosofia de empresa, elaborar um produto suco puro, então ter um produto 100% uva, então isso acabou sendo, né, uma união de forças, para levar para o consumidor maior segurança. Uma pergunta que apareceu aqui foi, e depois que você recebe, a empresa recebe a certificação, como é que acontece o acompanhamento, né, Celina, porque isso é uma preocupação, você confere o selo, e aí depois, né, como é que acontece, para essa certificação, esse acompanhamento, manutenção, a manutenção do selo, isso. Vamos lá, então a empresa recebe o selo, ela põe esse produto com selo no mercado, anualmente ela precisa passar, por todo o processo de auditoria documental, novamente, e sem ela saber, em algum período do ano, em algum local do Brasil, o produto é coletado novamente. Então, os nossos coletores têm uma série de procedimentos, por exemplo, de que não se pode viciar locais de coleta, você precisa coletar em locais diferentes, em estados diferentes, a gente tem até perfis de locais, que a gente coleta, para que não haja um vício, né, desses produtos, então o produto passa por uma manutenção, por toda a análise laboratorial novamente, tendo alguma não conformidade, se der tudo ok, ou seja, não aconteceu nada ali de não conformidade, a empresa não fica nem sabendo que o produto dela foi coletado, ela só passa pela auditoria documental de novo, e tudo tranquilo. Se houver alguma não conformidade, aí a gente tem uma série de regras no regulamento, que são aplicadas, dependendo de qual não conformidade foi encontrada. Então, é uma não conformidade de nível grave, o selo pode até ser suspenso, ou até cancelado. É uma não conformidade mais leve, a empresa é alertada, ela precisa mandar para a gente todas as evidências de correção, estando tudo corrigido, a gente coleta novamente, então essa coleta é intensificada, e aí é importante dizer que o histórico vale muito nesses casos. Então, produtos com históricos muito bons, a gente tem as coletas ali regulares, produtos com históricos ruins, tem essas coletas intensificadas, para que a gente possa garantir para o consumidor que aquele produto é supervisionado, e é acompanhado mais de perto. Então, esse processo de manutenção é bem pesado também, assim como a certificação, porque a gente sabe, todo processo de certificação, muito mais difícil do que você conquistar, é você manter. Manter. Então, a manutenção é bastante importante, foi uma ótima pergunta. E manter quando você depende do clima, porque a gente tem isso aqui, então assim, a gente tem ainda isso, porque a gente olha, por exemplo, nós tivemos na safra 2020, a safra das safras, então assim, tivemos a melhor safra, com certeza, para suco de uva, quem ainda não bebeu um suco de uva safra 2020, faça isso, consuma um suco de uva puro safra 2020, a cor dele é espetacular, o aroma, então, espetacular, é um produto. E nós temos, sofremos as interpéries, não tem o que, não tem como a gente não sofrer, não tem como. Ainda mais quando o suco é 100% a fruta, né? Então, claro, como eu falei, as empresas precisam garantir muita qualidade, eu falava até com o Roque, na nossa última live, o Roque Piccoli, que é o enólogo da Cava do Sol, e nós falávamos sobre alguns problemas, como, por exemplo, a ocra toxina, que é uma toxina, que é produzida por fungos, quando nós temos uma uva que não está sã, né? Então, o quanto a empresa precisa investir para que essa uva chegue na vinícola, né? Com qualidade. E aí, apareceu uma pergunta aqui há pouco sobre a rastreabilidade, né? Esse processo de rastreabilidade do produto. Sei que nós já conversamos isso, né? Dentro da associação, com relação a gente ter, nós termos esse controle todo da rastreabilidade, né? A gente já... Eu perdi a pergunta, doutora. Pode falar de novo. Não. Tem uma pergunta sobre a rastreabilidade, né? Então, assim, existe dentro, nós temos, já conversamos sobre ter todo esse processo de rastreabilidade, termos QR codes, então é algo que está no nosso radar também, né? É, o suco produzido agora, ele sai com esse selo que a doutora mostrou, a partir de janeiro do ano que vem, os sucos são, obrigatoriamente, eles precisam constar também o QR code, onde ali, você escaneando o produto na gôndola, vai ter uma série de informações a respeito daquele produto. Então, o QR code vai remeter para uma página da associação, mas daquela marca específica, onde o consumidor vai conseguir ali rastrear uma série de informações. E essa questão da rastreabilidade, a gente vê também durante a auditoria na questão dos tanques, dos lotes, dos próprios lotes coletados, então tudo isso é muito bem acompanhado também. É, isso é importante, né? Já ficou conversado muito, existe uma organização para que isso venha a acontecer, né? Da rastreabilidade, mas também é algo que com o passar a gente vai verificar também no sucupudo. O Leonardo pergunta aqui, os produtos do mercado que não são certificados, também são coletados para análise? Não, nós só coletamos, né? Os produtos que são, o tóton só coleta os que são certificados para a manutenção. A menos, né? Como a Celina falou, que haja aí uma solicitação da empresa. Então, como eu falei, a empresa, as empresas normalmente elas têm mais de uma linha de sucos ou uma linha só, umas empresas que têm mais do que uma e se desejarem, então, ter a certificação, né? Vão solicitar essa certificação para o tóton fazer essa análise. É, acho que é importante frisar que a certificação ela fortalece as marcas que são ali supervisionadas e que a gente tem essa garantia da pureza. Então, o objetivo da associação, acho que é muito voltado para isso e até do tóton também, né? É fazer essa propaganda positiva, que não é, na verdade, uma propaganda, é uma garantia positiva dos produtos, né? Então, o produto que não é selado não passou por esse processo, a gente não auditou, não passou por laboratório, nós não garantimos nada. O produto que é selado tem toda uma garantia do início ao fim que dá essa segurança e até você falou na palavra segurança, eu como mãe acrescento aqui tranquilidade, porque é tanto suco que a gente tem que mandar para a escola, na merenda, não sei o quê. Então, eu ainda grávida, acompanho muito os seus comentários sobre o suco puro, então tenho tomado mais ainda por conta da gravidez, que eu sei que faz bem para o feto, enfim. Então, acho que são essas duas questões, o suco selado nos dá segurança e nos dá tranquilidade. O que não é selado, não existe uma garantia e a gente não pode fornecer essa garantia para o consumidor. E aí, veio uma pergunta pouco, qual que é o melhor suco, né? Então, o integral ou o tradicional. Então, é só importante a gente falar, até porque depois esse vídeo fica salvo no IGTV, o suco de uva, nós temos hoje, das bebidas sabor uva, nós temos, como eu já falei, a bebida, nós temos o néctar, então, bebida 30%, o néctar 50%, pelo menos 50%, depois nós temos o suco de uva, que é 100% uva. Ele pode ser o reconstituído e daí, normalmente, esse produto, ele não vem com esse nome, ele vem com a expressão suco de uva, tá? Só. Ou 100% uva, não vai vir a informação reconstituída, vocês não vão encontrar essa palavra, tá? Nos Estados Unidos, a gente encontra, em alguns produtos, que eles colocam que é proveniente de suco concentrado, então, eles têm essa expressão lá nos Estados Unidos, que é da onde vem, os Estados Unidos elaboram muito suco reconstituído, é o carro-chefe da grande produtora que tem nos Estados Unidos, mas no Brasil, a gente não tem essa informação, e aí, nós temos o suco de uva integral. O suco de uva integral, ele é proveniente da uva, né? Então, diferente do suco reconstituído, que a gente se baseia num suco concentrado, se concentra, se retira a água, se concentra e depois se reconstitui, o suco integral, ele vem da uva, né? Então, é a elaboração direta da uva, aonde nós vamos chegar a ter um produto que é o suco integral. Esse suco integral, ele pode, né, ter conservantes ou não. No caso do suco de uva puro, não tem conservantes. Então, esse é o diferencial. Então, o que a gente pode dizer hoje é que um produto de melhor qualidade e mais seguro é o suco de uva puro, até porque nós estamos falando aqui de um processo super controlado, né? Com a garantia, então, do Instituto Toton, que dá autorização para as empresas selarem os produtos que elas solicitam. Então, ser um suco puro significa ser um suco integral, ou seja, 100% uva, sem adição de água, açúcar ou qualquer tipo de conservante. Então, esses são os produtos que nós temos no mercado. Eu peço muita atenção porque tem produtos, então, assim, como a Selena falou, não precisa pensar, é só encontrar o selo lá que é a garantia de um produto 100% uva, né? Porque, de fato, hoje nós temos aí produtos que tem uma uva muito linda lá no rótulo, ou na caixinha, e lá dentro de uva nós temos pouco, né? Então, é importante a gente reforçar isso. Com relação ao selo, né, Selena, vocês autorizam o selo e existe algum tipo de normatização de aonde essa empresa pode usar esse selo, como funciona, né? E vocês, como eu falei, vocês também analisam o rótulo, como é que vocês fornecem essa informação para as empresas? Então, todas essas regras, elas constam na norma e no regulamento. O principal ponto que a gente tem aí é de que é autorizado somente nas embalagens de vidro, então você não acha, por exemplo, selo de suco puro em embalagem plástica, em tonel, não, é só na embalagem de vidro. Então, esse já é um grande, uma grande dica aí para quem vai ao supermercado comprar, as embalagens de vidro são as embalagens que são autorizadas a ter esse selo. E aí existem uma série de outras normativas ali, é a própria normativa do selo, da associação, que rege as associadas em que tipo de marca, que tipo de produto pode ostentar esse selo ou não. Então, se a empresa nem segue, se ela tem uma marca, um produto que não segue essas características, ela nem submete ao processo de certificação, porque isso não vai ser autorizado. Mas o principal é essa questão da embalagem de vidro. E é importante dizer que nós temos em diferentes tamanhos, né? Então aqui, eu hoje estou tomando aqui um suco de uva orgânico, né? Porque eu adoro suco orgânico. Então, na hora que eu fui escolher aqui, escolhi um... Esse aqui é uma embalagem de 300 ml, mas nós temos a embalagem de 500 ml, tá? Nós temos a embalagem de um litro e de um litro e meio, né? Então, assim, nós temos diversas, diferentes embalagens, todas de vidro, como a Selina falou, né? Mas vocês vão encontrar. E aí, querem conhecer um pouquinho mais, saber quais são essas empresas, aonde vocês encontram esse produto, aonde você mora, né? Entra lá no site de suco de uva puro. Nós temos as nossas associadas, cada uma com a sua página, cada uma com os seus produtos selados, né? Vocês vão encontrar lá e vão encontrar o caminho para chegar nas empresas, para poder. Muitas das nossas empresas têm e-commerce, né? E tem também informações de onde encontrar o produto para comprar. Então, hoje, com essa função da pandemia, né? Dentre as coisas boas que aconteceram foi que tudo ficou muito mais fácil de chegar na casa da gente, né? Então, assim, o que antes ficava mais difícil para chegar na casa da gente, agora está muito mais fácil. Então, as empresas, na sua grande maioria, investiram em e-commerce, investiram em sites, mídias sociais. Então, vocês podem procurar que vão ter a informação de como comprar esse produto, que é um produto, então, selado. Bom, nós estamos chegando no final aqui da nossa conversa, né? Sempre é legal a gente falar sobre todo esse processo de certificação e esse trabalho que é feito de forma tão exigente levando, então, mais, como eu falei, mais segurança para o nosso consumidor. Eu queria também te perguntar, assim, porque vocês já têm essa experiência como tu falaste antes com outros alimentos, né? E aí, conta um pouquinho sobre que outros alimentos vocês já certificaram até para a gente poder falar um pouquinho disso. Vamos lá. A gente trabalhou muito atuante na parte do café, então, na parte de café, por exemplo, a gente pegou toda a cadeia desde a parte ali de produção do café, olhando aspectos de sustentabilidade, por exemplo, passando pela torrefadora, que era, transformava o grão do café no produto final que chega ao cliente, passando até também por cafeterias, por exemplo, porque acontece muito isso no segmento do café, né? Você tem todo um cuidado ali na produção, no cultivo, na lavoura, passa pela torrefadora um cuidado muito grande, mas às vezes ali o barista que está na cafeteria faz um péssimo trabalho e aí a pessoa fica achando que a marca do café que é ruim e não o trabalho do barista. Então, a gente pegou também essa parte do barista na cafeteria. Pegamos também o setor, como eu falei, de mussarela de búfala, que é um... As pessoas até nem imaginam, mas tem bastante problema aí, principalmente porque às vezes se adiciona produtos químicos para deixar uma coloração mais atraente na mussarela de búfala e às vezes você está comprando ali um produto achando que ele é totalmente puro e não é. Então, infelizmente, a gente tem esses problemas, né? De confusão para o consumidor. O consumidor acaba acreditando de uma forma leiga no produto que ele está vendo ali no mercado e nem sempre esse produto é totalmente idôneo ou traz aquela segurança que o consumidor está buscando. Então, como eu falei, a gente está há 15 anos já nesse processo de certificação, seja de produto, de sistema, de pessoas. Então, a gente tem um know-how aí muito grande, uma expertise muito grande de quais são os tipos de problemas que ocorrem, quais são os critérios e controles, quais normativas a gente pode adotar em cada segmento. Então, o Toton tem essa característica muito interessante que é de uma certificadora, mas uma certificadora muito diferente das outras do mercado que geralmente atuam só com normativas ISO, ISO 9001, ISO 14. O Toton tem um papel aí muito diferente de atender expectativas de segmentos que querem diferenciar os seus bons produtores, dos seus bons fabricantes, daqueles que não se preocupam muito. Então, é um segmento, é uma prestação de serviço bastante interessante porque a gente está sempre aprendendo, a gente tem então desde o suco puro até segurança eletrônica, correspondente bancário, todo dia está aprendendo alguma coisa nova, mas por conta até desse nosso know-how de saber sentar junto com as entidades de classe, mergulhar ali no problema, no que se quer atingir para esse segmento e juntos construir um programa que atenda principalmente o consumidor final. Então, é uma experiência bastante bacana. Isso que eu acho mais legal, eu te perguntei isso por conta disso, que é não pegar um documento pronto e tentar encaixar o setor naquele documento, né? Exatamente. Eu lembro que quando se falou sobre o selo, o exemplo a ser como norte foi a questão do café, mas bom, mas nós não temos os mesmos problemas que o café tem. Então, quais são os nossos problemas? E isso é o mais legal, o mais legal é você olhar para o setor de classe e entender, bom, o que esse setor sofre, né? O que a gente precisa para garantir que esse produto seja diferente dos outros que tem no mercado? E como acontece para o café, como acontece para a muselada de búfala, não é as empresas se adequando para ter o selo, são empresas que já estão com aquele perfil e que querem mostrar o que eles fazem, o produto que ele produz, que é tão difícil no mercado de você dizer, explicar para o consumidor, né? Que o teu produto é diferente, muitas vezes você não se torna competitivo, porque você teve que fazer um investimento maior para ter aquele produto final, e aí você não consegue fazê-lo. Então, é legal essa questão da parceria com o Tóton, porque você leva as suas demandas e o Tóton, bom, como é que nós vamos fazer com que isso seja padronizado e que nós possamos então incluir, inclusive, para outras empresas que vêm na sequência, que hoje nós temos associadas, mas é possível que, e a gente deseja isso, que outras empresas que tenham a mesma filosofia também façam parte da associação. Então, essa é a proposta, e aí você puder continuar padronizando todo esse processo. E muito importante que essa padronização venha de quem conhece, porque no Brasil a gente tem um problema muito sério de normativas, de legislações que são criadas por pessoas que às vezes não entendem ali quais são os gargalos do segmento, quais são os problemas, quais são as soluções, e aí se criam normativas que não pegam, que a gente fala aqui. Não, não pega porque não tem nada a ver com o segmento. Não, aqui a gente tem uma associação especializada no suco de uva puro com uma certificadora que entende como transformar isso num processo de auditoria crível, que seja transparente, que seja seguro, e unindo essas duas forças a gente oferece para um mercado que tem de melhor e o que deve ser de melhor oferecido para o consumidor, e não a regulação que não pega e que ninguém acredita. Então, acho que esse é um grande diferencial. Exatamente, exatamente. Bom, então, eu queria agradecer muito, né, Celina, a tua participação aqui, né, o nosso propósito aqui hoje era mostrar o quão sério é esse processo, né, o quanto rigor nós temos, a questão de ser, né, por termos aí um produto no mercado que está indo com esse diferencial que é o selo e que esse selo, né, é conferido por uma instituição que é credenciada pelo Inmetro, que tem um laboratório credenciado pelo Inmetro, que passa por auditorias, que as empresas, né, têm todo esse cuidado. Então, mostrar para o consumidor, como eu já falei, essa live vai ficar salva no IGTV, vai para o nosso canal no YouTube, né, então, convido a todos para conhecer também nosso canal no YouTube e nossos outros vídeos do IGTV e que fique aqui, então, né, a nossa vontade de poder cada vez mais termos um setor mais organizado, né, e aí, mais produtos selados cada vez mais no mercado, né, que é a garantia de que nós estamos preocupados com o nosso consumidor. Então, muito obrigada, Celina. Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui com você, estar no dia a dia com a associação, com todos os associados, e o meu recado para quem está assistindo é não se preocupe em entender da parte técnica, a gente está no dia a dia cuidando disso para vocês, com muito carinho, com muita dedicação, com muita seriedade, então não se preocupem com isso, comprem o produto com selo e esse trabalho de garantia a gente faz do nosso lado aqui. Muito bom, excelente, é isso aí. Então, muito obrigada a todos que assistiram aqui conosco hoje, né, fica aqui o nosso convite para acessar as nossas mídias, o nosso site, né, e a nossa vontade sempre de levar cada vez mais um produto com mais saúde, né, com mais segurança e com certeza aí um produto para levar para toda a nossa família, né, porque o suco de uva tem essa vantagem, eu sempre falo que eu adoro trabalhar com suco de uva porque eu nunca encontro ninguém contra, né, então é para toda a família, então é, né, desde a criança até o idoso e aí em momentos que nós precisamos de saúde, né, que possamos levar saúde para as nossas famílias. Então, boa noite a todos, muito obrigada. Um brinde com suco para todos. Um brinde, um brinde. Um brinde, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.